Olá, tudo bem? Bom, para quem não me conhece ainda, sou o Robson do Pomar na Laje e hoje quero compartilhar com você como plantar a semente de coentro. Estou só baixando o som novamente, porque eu estava vendo um pouco mais alto. Eu queria só fazer um detalhezinho nesse vídeo, mas eu vou mostrar só de antes. Então, vamos lá, como plantar? É simples, o difícil é só cultivar. Eu descobri uma coisa hoje, eu sabia que existia, mas eu não tinha visto ainda, né? E agora eu já vou me precaver em relação a isso. Vamos lá. Primeiramente, você vai ter que ter a semente do coentro, né? Esse aqui é um coentro verdão, muito bonito aqui na foto, né? Muito bonito mesmo. Vamos lá. O que é que você vai precisar? A orientação que ele dá aqui é que você tenha aí uma terra preparada. Se você não tiver uma terra, mas você pode ter o humo de minhoca ou areia, né? Como eu vou utilizar aqui, com um pouquinho de esterco. O processo de germinação dela dura em torno de 7 a 21 dias. E o tempo de colher é de 35 dias. Ou você pode estar colhendo ela quando estiver com 40, aliás, com 30 ou 40 centímetros. Não é toda vez que chegar essa medida não, mas você pode estar obtendo. Como você pode ver aqui na região aqui do Brasil, a área vermelha corresponde a todos os meses do ano. Já a área aqui, amarela e verde, corresponde apenas de janeiro a março. E de setembro, no caso aqui é dezembro. Dividindo aqui essas partes. Mas vamos lá. Eu já dei uma pré-hidratada aqui na minha semente. Esqueci de identificar. Não, está aqui a identificação. É porque eu troquei aqui os potinhos. Deixa eu colocar ele lá. Esse aqui é meio. Deixa eu colocar aqui e colocar isso para cá. Identifiquei aqui, coentro verdão. Depois eu vou colocar a data só para ter certeza do período de germinação. Separei aqui já a terra. Essa aqui é uma terra misturada. Aqui tem humus de minhoca, areia de construção para descompactar. Um pouquinho de barro para dar uma certa absorvida aí na água. Para ela não levar todos os nutrientes. A profundidade da semente, ele pede aqui que se coloque com um centímetro. Então, vou colocar só mais um pouquinho. E depois eu completo com a terra. Aqui eu vou colocar até esses três sementes. Como é para um mês aqui, para a minha região, ele pode ser todos os meses. Então, posso ficar tranquilo em relação a isso. Essa pré-hidratada que eu faço é justamente para que ele possa germinar um pouco mais rápido. Isso aqui eu faço normalmente com uma hora, duas horas antes. E acelero um pouco o processo de germinação. E aqui eu completo e sempre vou molhar quando eu perceber que a terra estiver seca. Normalmente aqui a terra, a cada dois dias, eu dou uma borrifadazinha com água. Mais ou menos com dez dias depois, você vai ter isso aqui. Está vendo? Essa mudinha mais ou menos com esse tamanho. Está um pouquinho embaçada porque eu não consigo focalizar o coentro direito. Vamos lá. Está difícil. Mas eu queria que você observasse um detalhe. Normalmente quando chega nesse tamanho, você tem uma certa dificuldade, na verdade, de manter ele crescendo. Ele murcha, desfinha. Mas, sabe por quê? Eu vou mostrar aqui com a ajuda do meu microscópio eletrônico na tela do computador. O que você deve estar acontecendo no seu, como veio acontecer aqui no meio. Deixa eu só centralizar aqui o microscópio em cima. Pronto. Agora dá uma olhadinha ali na tela. Não consegue ver nada não, né? Deixa eu aproximar mais um pouco. Ainda não. Deixa eu só centralizar aqui. Agora. Deixa eu aumentar o zoom. Olha que criatura linda. É essa praga aí que está acabando com meus coentros. Pronto. Isso aqui é o pulgão, rapaz. É esse danado aqui que faz com que seu coentro não desenvolva. Deixa eu dar outro zoom aqui mais próximo dele. Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Desculpa aí porque eu estou fazendo isso agora. Porque eu vim pegar agora aqui o coentro. Deixa eu tentar procurar uma posição melhor aqui. Eu vou fazer um vídeo de como está eliminando essa praga. Já espremi aqui o coentro todo. Aqui. Desculpa aí, mas... Vamos lá. Vou tentar aqui. Mostrar por cima. Pronto. Deixa eu ver. Achar ele aqui. Olha ele ali. Pronto. São essas pragas aí que acabam com o seu... Com a sua horta inteira praticamente. Ela suga toda a seiva... Do... Da sua planta. E mata. Olha aqui. Eu sei que o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo. Mas veja aí. É esse danadinho que mata a sua planta. Deixa eu ver ali no cantinho. Deixa eu dar um zoom aí. Aí. Essa pestezinha aí. Ele libera uma açucazinha que tem na bundinha dele ali. Deixa eu tentar dar um zoom pra ver. Deixa eu melhorar um zoom aqui. Pronto. É. Me desculpa aí porque eu não pensava em fazer esse vídeo com o microscópio agora. Mas. Provavelmente você já deve estar sabendo. O porquê a maioria das suas plantas estão desfiando. Mesmo novinha. É isso. Por enquanto eu estou utilizando isso aqui. Pra combater ele. É o óleo de citronela. Tem um óleo de ninho também. Que ele é muito bom. Mas só que eu achei ele um pouco caro. Aqui. Mas o óleo de ninho. O óleo de citronela. O... O extrato de fumo também é muito bom. Deixa eu ver outro. O ruim é que você vai ter que aplicar isso. E depois vai ter que comer, né? Aí se você borrifar pelo menos na área ao redor. Pelo menos o óleo de citronela vai expulsar. Não vai matar. O óleo de ninho. Ele ajuda também. E não fica com gosto na planta. Já o extrato de fumo talvez fique. Um pouco com o odor, né? Bom. Era isso aí que eu queria compartilhar com vocês. Se você gostou, compartilha. Curta. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Tá certo? Até a próxima.